Gente, precisamos ir com urgência para os Estados Unidos a suspeita de um atirador num prédio do Capitólio. A polícia do Capitólio dos Estados Unidos tuitou há pouco. Nossos oficiais estão procurando dentro e ao redor dos prédios do Senado em resposta a uma chamada preocupante para o 911. Por favor, fique longe da área, pois ainda estamos investigando. Continuaremos a nos comunicar com o público por aqui. Nós seguimos acompanhando essa história e qualquer novidade nós vamos retomar. Eu vou, na verdade, detalhar um pouquinho melhor para vocês. Olha só, vocês estão vendo aqui a cena do Capitólio. O que a gente acabou de informar para vocês? Tem uma suspeita de um atirador no prédio do Capitólio nos Estados Unidos. Igor, você pode colocar de novo o tweet, que é a única informação oficial que a gente tem, por enquanto, deste assunto. A polícia do Capitólio dos Estados Unidos acabou de tuitar que os oficiais estão procurando dentro e ao redor dos prédios do Senado americano. Porque eles receberam uma chamada preocupante do número de urgência, o 911 deles, o 911, e estão pedindo a todos que fiquem longe da área, porque ainda estão investigando o que está acontecendo. Então, suspeita de um atirador, breaking news, agora no prédio do Capitólio dos Estados Unidos. Lorival Santana já está comigo aqui. Lorival, já tem mais alguma informação que você está acompanhando sobre o que pode estar acontecendo neste momento nos Estados Unidos? Se é algum alarme falso ou se pode ter alguma coisa ali mais concreta? Boa tarde. A polícia, ela emitiu um alerta de shelter in place, ou seja, que as pessoas têm que ficar onde estão, não circular, não sair de onde estão, o que significa que a polícia de Washington, polícia metropolitana, está levando a sério esse chamado. Mas não foi ainda localizada nenhuma pessoa que estivesse aberto fogo ou que estivesse em alguma situação agressiva na região. Então, por enquanto, a informação está baseada nessa chamada que você relatou aí. É claro que o momento é muito tenso. O ex-presidente Donald Trump se tornou o réu do processo que investiga a invasão do Capitólio, justamente. Houve uma reação muito forte dos trumpistas. O ex-presidente Trump chegou a comparar o processo com a Alemanha nazista, o que levou a uma reação também da Liga Antidifamação. E os trumpistas, as pessoas que seguem o ex-presidente Trump, tendem a, enfim, reagir de formas variadas, claro, mas muitas vezes de forma bastante engajada às declarações que ele faz. Ele deverá depor em breve, nesse caso, provavelmente amanhã. Então, há uma forte tensão em torno disso. Mas nós realmente não sabemos se há uma ligação, se há um caso em si, se o evento está realmente acontecendo, e se há qualquer ligação com a decisão de ontem do promotor, do procurador especial, de tornar o ex-presidente réu nesse processo de tentativa de fraudar as eleições de 2020. E essas imagens são ao vivo, né, Lorival, ali da cúpula do Capitólio e da rua ali também ao lado. E, obviamente, fica todo mundo muito em alerta por conta do que a gente, todo mundo presenciou, assistiu pela TV e do que aconteceu nos Estados Unidos no Capitólio. E você está fazendo, está tentando, vendo se existe uma hipótese de estar relacionado com o processo do Trump, se, de repente, pode ser um apoiador dele que está provocando isso tudo. Só que a situação parece, pelo menos pelas imagens, que ainda está bastante tranquila, que não tem ali ainda nenhum sinal de tiro, mas estão isolando a área. Lorival, relembra um pouquinho para nós o que foi a invasão do Capitólio, para a gente lembrar o que aconteceu exatamente nesta região, naquele tempo, e fala um pouquinho mais sobre esse processo do Trump. Vou só ler aqui, antes disso, um tweet da polícia do Capitólio. Ela diz, nossos policiais estão buscando dentro e em torno dos prédios do Senado, em resposta a uma preocupante chamada do 9-1-1. Por favor, fique longe da área. Enquanto nós estamos investigando, nós continuaremos a nos comunicar com o público aqui. Sim, no dia 6 de janeiro, o então presidente Trump, 6 de janeiro de 2021, que havia sido derrotado na sua tentativa de reeleição, ele fez um comício ali em Washington e ele concamou ao final do comício, por volta de uma hora local, que as pessoas que estavam no comício descessem a Avenida Pensilvânia até o Capitólio e levassem o recado para o vice-presidente Mike Pence e para os congressistas, que estavam, então, numa sessão de certificação da vitória de Joe Biden. Que essa vitória era inaceitável e ele pediu que essas pessoas lutassem por seus direitos, lutassem pela América. Foram essas algumas das expressões que ele usou. Ele disse que ele iria também. Só que os agentes da CIA, que fazem a segurança dele, o impediram de ir, porque havia pessoas armadas nessa multidão. E ele, então, contra a vontade dele, foi levado à força, praticamente, para a Casa Branca, protestando muito. E aí, então, algumas pessoas levaram, inclusive, forcas e invadiram o Capitólio, procurando, principalmente, o vice-presidente, o então vice-presidente Mike Pence, para executá-lo, para enforcá-lo, para evitar a certificação da vitória de Joe Biden. Então, gente, o Lourival está aí relembrando o que aconteceu na invasão do Capitólio e nós estamos trazendo para vocês imagens ao vivo da região do Capitólio, nos Estados Unidos, e dos imagens ao vivo dos nossos parceiros da CNN Internacional, porque tem, agora, neste momento, a suspeita de um atirador no prédio do Capitólio, nos Estados Unidos. Ainda não tem a confirmação, mas tem essa suspeita. O que a gente tem, até agora, é um tweet da polícia do Capitólio, dizendo que eles estão fazendo uma busca, está aí o tweet, que os oficiais estão procurando dentro e ao redor dos prédios do Senado, dos prédios do Capitólio, em resposta a uma chamada que eles receberam para o 9-1-1-1, no 911, pedindo as pessoas para ficarem afastados desta área, porque estão investigando e que vão continuar a se comunicar com o público através do Twitter. Então, é uma situação que fica todo mundo em alerta, uma situação de extrema gravidade, porque tem uma suspeita de um atirador no prédio do Capitólio. Lorival Santana estava fazendo para nós uma relação disso com os processos que está sofrendo Donald Trump. Lorival, retoma isso para nós. Se realmente confirmar dessa suspeita, pode ser um apoiador de Trump? Sim, é evidente que é o que nos faz pensar, né? Mas, por enquanto, ainda estamos em um momento muito inicial de tudo isso. É muito prematuro dizer qualquer coisa, porque ainda não há confirmação por parte da polícia do Capitólio, nem sequer de que houve realmente algum incidente. Eles estão vasculhando o prédio do Senado, como você disse. Mas este é um momento de extraordinária tensão nos Estados Unidos, e sobretudo em Washington. O que aconteceu ontem, que foi a acusação formal do ex-presidente Trump de, em outras palavras, de tentar um golpe, de tentar continuar no poder depois de ter perdido uma eleição, é algo absolutamente inédito na história dos Estados Unidos. E, da mesma maneira que é algo que, enfim, traz um grande problema político para o Donald Trump, também o levou a uma reação muito forte, que também provoca um grande engajamento. Os seguidores dele são muito engajados, e certamente haverá, se não hoje, mas haverá reações, ele é capaz de mobilizar fortemente os seguidores dele. Tanto assim que, nas três vezes em que ele se tornou réu, essa é a terceira vez, ele tem insistido justamente em fazer audiências físicas, pessoalmente, não responder por videoconferência, porque são oportunidades para engajamento, para mobilização e para ele mostrar a capacidade dele de mobilizar os seus seguidores. Então, como efeito colateral dessa estratégia do ex-presidente, que é candidato à presidência no ano que vem, naturalmente, pode haver incidentes como esse, que ainda está para ser confirmado. É o risco desse tipo de estratégia política, né, Lourival? Porque se se confirma uma coisa dessa, de que tem um atirador mesmo no prédio do Capitólio, nos Estados Unidos, que esse atirador pode ser aí um suporter, um apoiador de Donald Trump, ele adota uma estratégia política, que como você trouxe aqui recentemente a pesquisa do New York Times, que está levando ele a ficar nas pesquisas de opinião empatado com o Joe Biden, o possível candidato republicano, e o presidente americano, que deve tentar a reeleição. Então, é uma estratégia política de mobilização bem-sucedida do ponto de vista eleitoral, mas muito arriscada, porque você pode gerar situações como ainda está para se provar, tá, gente? É tudo no campo da suposição, vocês estão vendo aí as imagens ao vivo, ainda é uma suspeita, mas é uma estratégia eleitoral, Lourival, de polarização, de apostar aí no risco, no embate, que gera dividendos eleitorais, mas pode gerar realmente situações muito graves. E a invasão do Capitólio está aí para dizer que a gente não está mentindo nessa análise. Exato. E essa acusação formal de ontem levou a defesa dele, encabeçada pelo advogado John Lauro, que foi entrevistado ontem à noite pela CNN, a querer ressuscitar as suspeitas sobre, de suposta fraude, nos estados que eram swing states, estados que mudaram de republicano para democrata e deram a vitória ao Joe Biden. São seis estados e, no total, foram sete estados nos quais a defesa dele, os advogados dele, questionaram as contagens de votos e tentaram, com isso, reverter a derrota. Então, agora a gente volta àquele ambiente do período depois da derrota eleitoral, no início de novembro de 2020, em que o, então, presidente Trump tracionou fortemente essas teorias conspiratórias, que são teorias que têm um grande apelo sobre uma determinada camada da população americana. E isso acontece em outros países também. No ambiente de redes sociais, ele tem a própria rede social dele, Truth Social, em que ele pode dizer o que ele quiser sem passar qualquer tipo de moderação ou de suspensão, como ele enfrentou no Twitter e no Facebook. Ele, hoje mesmo, já disse que os Estados Unidos entraram num ambiente de Alemanha nazista, de perseguição e assim por diante. Então, esse é o momento tenso que os Estados Unidos vivem. Um complemento aqui do tweet da Polícia do Capitólio dos Estados Unidos. Eles tinham dado o primeiro tweet dizendo que os nossos oficiais estão procurando dentro e around, em volta dos prédios do Senado, em resposta a uma ligação preocupante para o 911. Por favor, fiquem fora da área que nós ainda estamos investigando. Vamos continuar nos comunicando com o público por aqui. Agora, eles seguiram no fio, a gente tem um antes desse, Igor, eu não sei se a gente consegue, em que eles dizem, se você está dentro dos prédios do Senado, todo mundo que está dentro deve ficar no seu lugar, pois o report, a informação é de um possível atirador. e aí eles frisam, temos que frisar que a gente ainda não tem nenhuma confirmação de que houve tiros. Então, eles falam, se você está dentro do prédio do Senado, everyone inside, todo mundo que está dentro, deve permanecer em seus lugares, porque as informações devem se abrigar, perdão, todo mundo que está dentro. Se você estiver dentro dos prédios do Senado, todos dentro, devem estar abrigados, devem se proteger, se abrigar dentro do local, pois o relatório, a informação, a denúncia é de um possível atirador ativo. mas aí eles frisam, deve-se notar que não temos relatos confirmados de tiros. Então, a gente está vendo essas imagens de fora, mas as pessoas que estão dentro ali do prédio do Capitólio, os funcionários, estão neste momento procurando abrigo e se protegendo, porque o relato é de que tem um possível atirador agora dentro do prédio. Eles ainda não têm nenhum relato de que ele tenha disparado a arma. Então, eles falam para as pessoas que estão dentro do prédio se abrigarem. Então, a gente imagina a cena das pessoas que estão ali dentro procurando abrigo. E aí, eles também ressaltam que quem está na área deve seguir as indicações dos oficiais que estão ali para afastar as pessoas desta região. E informam, né, que vão dar ali mais operações, mais informações para a mídia em breve. Então, Lorival, é uma situação realmente muito tensa, né? Porque a gente imagina todos os funcionários, os senadores, estou tentando aqui lembrar o horário do fuso ali para o Washington, se é um horário ali de muito funcionamento, muito trânsito, imagino que sim, acho que estamos uma hora na frente, certo? São 3h19 da tarde em Washington. Exato. É verão, né? Não sei se está ali muito cheio, se tem muitos senadores presentes, mas as pessoas que estão trabalhando ali procurando abrigo por ter um possível atirador aí circulando no prédio, Lore. Exato. E esse é um lugar que já sofreu um trauma muito grande no dia 6 de janeiro, em que havia também pessoas armadas dentro do prédio, porque essa é uma controvérsia que existe no Capitólio. Existe um detector de metais lá e que, em princípio, as pessoas não teriam permissão para entrar armados. Mas, houve casos em que os congressistas insistiram e tiveram o direito de entrar armados e houve casos em que eles ajudaram outras pessoas a entrar e depois a entregar armas para eles dentro do Capitólio. Houve denúncias nesse sentido também. Então, em princípio, como que pode haver um atirador armado dentro do Senado? Poderia ser com a facilitação de algum funcionário também. Exato. Está chegando a informação de que o Senado está em recesso de verão, então a maioria dos legisladores não estava, mas os escritórios mantêm uma equipe reduzida no local e tem os trabalhadores da lanchonete, das cafeterias. Obrigada, Lorival.